E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um armarinho usando caixote desse lado fino dele pra colocar em lugares bem apertados que tem na sua casa, que é um espaço que dá pra você organizar, mas não tem como você colocar algum armarinho ali dentro. Ele é um tamanho perfeito que eu vou colocar num espaço que tem aqui entre a porta de vidro da lavanderia e a lavadora pra eu guardar os produtos de limpeza, vai ficar bem legal. A gente vai usar um puxador pra gente poder puxar o nosso carrinho, porque ele vai ter rodinhas também pra facilitar a gente guardar e pegar as coisas. Então pra adiantar aqui, eu já pintei, a gente vai usar dois caixotes. Esse aqui de branco, ó, já pintei todo ele de branquinho, porque a gente vai usar guardanapo pra decorar. Essa parte lateral dele e aqui em cima. Eu vou usar essa estampa aqui de flores, ó que bonito, de costela de adão. Então, como o guardanapo ele é claro, a gente tem que dar uma mão, uma demão de tinta branca pra ele ficar bem bonito, pra aparecer mais a cor. Se você colar direto na cor de madeira, como tá aqui no fundo, o guardanapo, as imagens somem. Então você tem que dar uma demão de branco pra ficar mais bonito. O guardanapo de artesanato, ó, ele é assim, tem as imagens nos quatro quadrados. Então, o jeito que eu vou colocar aqui na minha lavanderia vai ser assim, ele em pé aqui. Então, eu vou recortar os quadrados pra ficar assim, ó. Porque senão aqui vai ficar a ponta cabeça, né, ó, a parte de cima. Então, eu vou ter que ir recortando todos os quadrados, ó, pra ir montando a nossa figura certinho aqui em pé. O guardanapo, ele tem duas camadinhas brancas, ó, que você tem que tirar pra você poder colar aqui na nossa madeira, ó. Por isso que tem que pintar o fundo de branco, porque ele fica bem transparente, tá vendo? Aí o fundo branco realça a cor aqui do nosso guardanapo. E a gente cola como? Com cola branca, só, um pouquinho. A gente vai passando e vai colando aos pouquinhos o guardanapo pra ele não rasgar. Com cola branca, só, um pouquinho. 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 Se inscreva. Se inscreva.